Nesse vídeo, galera, vamos jogar os piores e os melhores jogos do Digital Circles. Tá pega, galera! Só jogo topzera, velho! E serão quatro jogos que nós vamos jogar nesse vídeo aqui. E o primeiro jogo, galera, vai ser dando tapão na Pomme e do Jax. Olha só, galerinha, uma parte desse jogo que tá muito topzera. Orra! Balão! Toma! Pomme, você agora vai de F. Toma o chinelado de novo. E nesse outro jogo, galera, vai ser de tiro, mano. Vamos ter que destruir o Jax, o Kane, a Pomme. Então vamos ter que escapar. Olha só, galera, em uma parte desse jogo muito legal que eu vou mostrar pra você nesse vídeo. Eita, doido! Não, 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 não! Não! Não, doido! Munição! Munição! Acabou a minha munição. Eu não consegui carregar ainda. Beleza! Agora vai! Agora vai! Sai! Sai pra lá, fedorito! E no outro jogo, galera, vamos ter que salvar a Pomme, velho. Vai ser puzzle muito top. E vamos ter que juntar a Pomme com o Jax. Olha só uma parte desse jogo que eu gostei bastante, velho. Então se liga só. Eita, maluco, tem um explosivo. Eu acho que eu tenho que jogar o Kane pra cá pra ele ir pro explosivo. Vamos ver aqui. Eu vou colocar diferente. Vou colocar pra cá. Eita. Ah, mano, deu ruim. Não é isso, não. E nesse jogo que eu vou te mostrar nesse vídeo também, galera, vai ser meio que em estilo toca live, velho. E dá até pra fazer várias historinhas. Se liga na primeira história que eu fiz nesse vídeo aqui, velho. Se liga só. Oi, Jax. Você está me chamando? Estou me chamando, King. Onde você esteve? Oh, eu só cheguei até aqui. Então, King, quanto é 1 mais 1? 1 mais 1 é 5. Você errou. Você é muito burro, King. Eita, galera. Mano, essa história que você acabou de ver ficou muito legal, velho. Agora se liga na outra historinha que eu fiz nesse jogo do Incrível 5 Digital. Basicamente, o Jax vai colocar a Pome e todos os personagens pra brincar na Roda Gigante. E isso vai acontecer nesse vídeo. Se liga só nessa parte que ficou muito top. Ei, Pome, você quer brincar um pouco na Roda Gigante? Sim, Jax. Eu quero brincar na Roda Gigante. Eu posso? Pode sim, Pome. Deixa eu parar pra você entrar. Ok. Pronto. Parei aqui, galera. Agora sim eu vou entrar no brincado, Jax. E tudo isso, galera, eu vou te mostrar nesse vídeo muito legal do Fábio Dark no Incrível 5 Digital. Só que agora é aquele momento muito legal que você está esperando. Porque agora é a hora do momento salve. E eu vou mandar um salve pra você agora, galera. E nesse vídeo aqui vai ser essas pessoas que eu vou mandar um salve muito topzera. Mas fica ligado porque no próximo vídeo você também pode aparecer. Você tem que fazer duas coisas no vídeo pra você receber um salve também. A primeira é deixar o like. Então já deixa o legal agora. Deixa o gostei no vídeo e já garante um salve. A segunda coisa que você tem que fazer, galera, eu vou falar depois que eu terminar de mandar um salve pra essas pessoas aqui. Então já deixa o like pra você garantir também. E o primeiro salve desse vídeo, galera, vai pra minha super amiguinha, Esté. Ela comentou vários corações, colocou o nome dela. E tá aqui, ó, um coração pra você. E um salve super topzera do Fábio Dark, Esté. O outro salve é pro meu amigão Heitor, de 6 anos de idade. Tamo junto, tá, seu Heitor? Topzera e muito legalzão. Meu amigão Heitor. O outro salve é pro meu amigão João Gabriel. E aí, João Gabriel, tudo beleza? Tudo tranquilo? Topzera. Um super salve do seu amigão Fábio Dark. O outro salve é pro Joaquim Mendonça. O Joaquim Mendonça mandou a mãe dele comentar pra ele. Se você não sabe comentar, galera, pede pra sua mãe fazer, que aí eu vou mandar um salve pra você também. Olha só aqui, ó. Joaquim Mendonça. A mãe dele falou assim, ó. Dá um salve para meu filho Joaquim Mendonça. Então, aqui vai o super salve do Fábio Dark pro Joaquim Mendonça. Topzera. O outro salve é pro Lorenzo Jesus. Tamo junto, tá, seu. Lorenzo Jesus, meu amigão. E o outro salve é pro Nicolas Barbosa. Topzerazão, legalzão, meu amigão. E um coração do incrível circuito e tal. É o Nicolas Barbosa. Tamo junto. O outro salve é pra Priscila, minha super amiguinha. Oi, Fábio Dark, tenho 9 anos. Meu nome é Priscila, minha amiguinha, super topzera e legalzona. E esse aqui é o salve do Fábio Dark pra você. E, galera, você já deixou o like, né? Deixa o like aí se você não deixou. A segunda coisa que você tem que fazer é igual eles aí, velho. É só comentar no três coração nesse vídeo aqui, ó. Então, comenta bem muito. Pode comentar o tanto que você quiser, velho. Que amanhã eu mando um salve pra você também. Então, bora lá, velho. Porque agora vai ser os melhores e os piores jogos do Incrível Circo Digital. Beleza, galera. E o primeiro jogo que nós vamos jogar aqui nesse vídeo vai ser Batendo em todos os personagens do Incrível Circo Digital. E como vocês estão vendo aí na tela, já está até a pome, velho. E ela vai ser a primeira que eu vou bater nesse jogo aqui, velho. E no próximo jogo, galera, vai ser de tiro. Eu vou destruir todos os personagens. Vai ter uma horda de zumbi, de Kane, de Jax, de Pomey. E eu vou tentar destruir todos eles. Mas agora vamos começar batendo na Pomey. Eu vou clicar aqui, ó. E olha só, a Pomey já apareceu ali, velho. E ela está toda esbagaçada. E olha só aqui, galera, ó. Ó, ó, tapão. Toma, 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 Pomey. Toma, toma, toma. Ó, pá, pá, pá. Mano, eu estou dando mãozada na Pomey. Ó, eu vou. Toma. Ó, 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 ó. Olha só. Galera, e a intenção desse jogo, velho, é eu destruí ela. Está vendo essa barrinha verde aqui, ó? Eu tenho que chegar até o final. Vai ficar tudo vermelho. E aí eu consigo destruir a Pomey. Só que aqui, galera, tem alguns itens que eu consigo usar para me destruir ela mais rápido, velho. Então eu vou clicar aqui, ó, nessa arminha e eu vou escolher aqui, galera, ó. Tenho 1.959 dinheiro e eu consigo comprar, ó, uma chinela. Então eu vou dar uma chinelada na Pomey. Toma, chinelada. Chinelada. Toma, Pomey. Você vai levar chinelada, mano. Olha só, galera. Eu estou dando chinelada na Pomey, doido. Mano, só que a chinela, galera, não está dando muito dano nela, não. Ó, ó, ó. Quase não diminui, velho. Eu vou escolher outra arma. Eu vou escolher essa arminha aqui, galera, ó. E agora, toma. Ó. Ah, mano, eu estou tacando a arma nela. Ó, 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 ó. Agora sim, agora sim, agora sim. Mano, essa arma aqui também não dá muito dano, não, ó. Ó, 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 ó. Eu já usei a mão, usei a chinela e agora a arma. Então eu vou clicar aqui, galera, na bomba aqui, ó. E eu vou escolher algum item que vai destruir ela, velho. Bora escolher aqui, ó, os balões para ver o que é que acontece. Orra! Toma! Eita doido. Mano, deu muito dano nela agora. Eu vou escolher a faca. Ó, 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 ó. Olha, 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 olha só. Olha só, olha só, pô, mani. Agora tu vai ser destruída. Tu vai ser destruída. Sai da lá. Vem aqui. Não pula não, não pula não, não pula não. Ó, ó, ela está pulando. Só que eu vou destruir ela, velho. Orra! Balão! Toma! Pô, menino, você. Agora vai direto. E toma a chinelada de novo. Quase terminando. Quase terminando ela. Vai, vai. Vou escolher a arma agora. A arminha, a arminha. Toma, 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 toma. Mano, a arma não atira. Ah, velho. Ah, eu tenho que acertar nela, ó. Ó, 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 ó. Ó, eu tenho que acertar nela quando ela pula. Ó, toma, 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 toma. Ó, mano, eu errei. Errei o tiro, errei o tiro. Toma, 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 toma. Boa! Consegui destruir a fome, agora sim ela foi de F. Vou clicar aqui nos X e eu já destruí aqui, galera, a Hagatha e a fome, velho. Agora, pra gente completar, galera, eu vou escolher aqui, ó, o Jax pra gente ver como é que vai ser com ele. Então vamos lá, ó, escolher o Jax, né, nesse primeiro jogo. Ô, ó, 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 tá aqui ele. Pronto, beleza. Agora é tudo, Jax. Só que agora, como eu tenho mais dinheiro, eu vou comprar uma arma bem potente, velho. Essa aqui, ó, vamos ver se ela consegue levar mais dano nele, ó. Pronto. Agora eu fiquei quase pobre, mas olha só aqui, ó. Toma, 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 toma. Toma, 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 Jax, toma, Jax. Toma! Cantola! Isso! Toma tiro, Jax! Você não é de nada! Ó, 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 tiro! Um outro item pra eu me jogar em cima dele, ó! Eu vou escolher essa chinela aqui, ó! Toma! Eita doida! Chuva de chinela! De novo! Toma! Isso! E toma tiro nele, ó! Toma tiro nele, ó! Olha só! O Jax vai ser destruído! O Jax vai ser destruído! Ó, ó, coitadinho, velho! Eu vou deixar ele cair um pouquinho aqui no chão, ó! Toma! Toma! Aproveita! Dá metade da vida! Ele tá voando! Ele tá voando! Oh! Toma, 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 toma! Foi destruído! Foi destruído! Destruído! Toma mãozada! Toma mãozada! Ui, velho! É que leva o dono não, ó! Isso aqui, ó! Não leva o dono! Vai lá! Agora! Chuva de bota! Uh! Chuva de bota, doido! Mano, eu quero dinheiro pra me comprar, sabe o quê, galera? Esse meteoro aqui, mano! Só que é 12 mil dinheiro! Então eu vou escolher aqui, ó! A minha arma que eu comprei, que aí eu consigo ganhar mais, ó! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Toma, 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 toma! Quase sendo destruído todinho! Ó, 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 só mais um, só mais um, só mais um, toma, toma, destruiu o Jax, galera, nesse primeiro jogo aqui, velho, muito top! Literalmente eu consigo dar uma mãozada nele, jogar, galera, uma chuva de bota, uma chuva de chinela nos personagens do Incrível 5 Digital! Tem vários personagens que a gente pode destruir, mas agora eu vou pro próximo jogo! Beleza, galera! Agora nesse segundo jogo aqui, ó, nós vamos ter que ir atrás de todos os personagens, velho! Agora eu vou ter horda de Kane, horda de Jax, de Pomni, todos os personagens vão tentar me matar, só que eu tenho essa arma aqui, velho! Lá vem um ali, ó! Então olha só aqui, galera, ó! Ó, lá vem o Kane, lá vem a Pomni, toma bala, toma bala! Eita, doido, minha munição acabou, eita! Vixe, maluco! Tem muita Pomni! Ai, corre, corre, mano! Mete o pé! Mete o pé! Toma! Derrotei um! Derrotei mais outro! Vixe, doido! Mano, tá vindo Pomni demais, galera! Olha, doido! Eita! Galera, tem um Jax ali que ele tá com arma, mano! Ele tá tentando me matar! Vá lá, meu Deus do céu! Vem pra cá! Isso, pronto! Destruí esse Kane! Destruí! Sai, 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 sai pra lá! Mano, tem um Jax ali que ele tá armado! Olha só esse Jax aqui, ó! Olha só, galera, ó! Ó, ó! Ele tá armado! Eita, doido! Mano, me deu muito dano! Me deu muito dano! Me deu muito dano! Toma! 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 Agora sim! Agora sim! Olha, olha, olha o Jax aqui, galera! Ó, olha, olha! Toma! Destruí um! Destruí outro! Beleza! Destruí outro! E lá vem o Kane agora, doido! Ó! Vitória do Fábio Dark, mano! Só que agora, velho, é o level 4! Então bora lá, porque agora vai ficar um pouco mais difícil, galera! Mano, esse jogo aqui é o mais legal até agora! Ganhou daquele do Tapão, ó! Lá vem a Pomni, ó! Por que que ela tá na mão? Olha, doido! Ela tá com a marreta! Vou pegar minha marreta! Mas não deu certo, porque eu dei um pipoco nela agora! Toma, minha arma, laser! Porra! Destruí aquele Jax! Esse aqui tá armado na cabeça! Opa, mano! Acabou a minha munição! Toma! Destruído! Destruído! Cadê mais? Tá aqui! Eita, maluco! Galera! Ali tem um monte de personagem! Olha isso aqui, ó! A Pomni, destruída! O Kane, destruído! Vamos pra lá, galera! Porque aqui tem mais, ó! Aqui, ó! Eu vou pulando igual Free Fire, velho! Aqui, ó! Eita, doido! Igual Free Fire! Eita, lá vem a Pomni! Agora sim! Blau! Destruída! Blau! Destruída também! Sua bichona feia! Quem for da tropa do Fábio Dark, galera! Comenta a tropa do Fábio Dark e comenta três corações pra eu me vencer! Eita, doido! Sai correndo! Mete o pé! Ah, doido! O Kane quase que me paga! Quase que me pega! Eu pensei que ele me paga, ó! Como assim? Cadê? 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 Tem pra ali! Tem pra ali, galera! Ó! Eu acho que tem mais pra cá! Tá aqui um Kane, ó! Ó! Destruído! Beleza! Um foi destruído! Vamos ver pra cá se tem mais! Eita, maluco! Tem dois Jacks aqui, doido! Mas eu vou vencer eles! Toma! Morreu! Toma! Morreu também! Esse aqui foi de base, doido! A tropa do Fábio Dark tá ganhando do Jacks! Então, bora lá! Cadê? Tem mais? Tem mais? Eita, doido! Ainda tem mais, galera! Porque senão... Senão ia aparecer ali a vitória, ó! Tem mais aqui! Tá aqui a pômini! Tá aqui a pômini! A pômini tá com a marreta, doido! Vitória! Mais uma vez o Fábio Dark, galera! Boa, galera! Level 5! E agora, mano, vai ficar mais difícil! Será, galera, que agora vai aparecer o Calf, meu abistraído? Eita, maluco! Eu espero que sim! Eu já tô vendo ali, ó! Um monte de Kane e de Jacks! Tá aqui um bico aqui, ó! Ele vai querer fazer aquele estalado de dedo do Thanos! Só que não vai dar certo, não! Toma, bicho feio! Tu papocou agora! Plop! Jacks, tu é muito topzera, mas não dá certo, não, hein! Eu tenho que te vencer! Eu tenho que te vencer! Eu tenho que te vencer! Vai, vai! Boa! A pômini foi de F! A pômini foi de F! Lá vem o Jacks! Lá vem o Jacks! Lá vem o Jacks! Lá vem o Jacks! Eita, 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 eita! Eita, doido! Não, 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 não! Não! Não, doido! Munição! Munição! Acabou a minha munição! Eu não consegui carregar ainda! Beleza! Agora vai! Agora vai! Sai! Sai pra lá, Fedorito! O Jacks é topzera, mas ele não me vence, não, ó! Ele tá atirando em mim, macho! Ele tá atirando em mim! Ele tá atirando bola de neve! Orra, lá vem a fome! Toma na mente! Orra! Corre, 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 corre! Ai, mano, ele deu dano em mim! Ele deu dano em mim! Toma! Boa! Foi destruidão! Beleza, velho! Destruidaço! Olha só! Morre! Isso! Papocou! Eu acho que tem mais quatro, galera! Eita, doido! Tem um monte! Oh! Vamos nos canes! Olha os canes! Olha os canes! Ô, beleza, mano Ele foi de F Comenta um F agora pra ele, galera Honra Kane, só tem a Pomni, eu acho Só tem mais essa, eu consigo passar de fácil Isso, boa, velho Não, tem mais um, mano Vixe, maluco, tem mais um, galera Acho que ele tá pra cá, ó Tá ali, tá ali a Pomni, ó Agora eu vou dar um tiro nela Toma, vitória do Fábio Dark, mano Beleza, galera Esse aqui agora, velho, vai ser o terceiro jogo que nós vamos jogar agora Do Incrível Circo Digital Mano, o segundo jogo que a gente fez, galera, foi muito top Aquele de atirar e eu venci em todas Eu sou muito bom, velho Então bora lá, porque esse aqui agora vai ser um puzzle E eu tenho que salvar a Pomni, vamos lá Esse aqui tá fácil, ó O Jack está aqui embaixo e eu tenho que colocar a Pomni pra descer Então bora tirar aqui, ó Beleza, consegui vencer Então bora lá pra próxima fase Ó, eu tenho que tirar primeiro aqui E agora aqui Pô, velho, velho, essa foi fácil Por enquanto tá fácil, velho Ó, ah, eu tenho que tirar esse E esse aqui, galera, se eu tirar esse a Pomni cai Então eu vou tirar esse aqui, ó Pô, mano, consegui Vamos pro próximo nível É, se eu tirar esse aqui Os bolha desce Então, galera, eu tenho que tirar Ó O que? Eu perdi, maluco Vamos lá, velho, da outra vez eu tirei esse aqui, ó E eu acabei perdendo Eu acho que eu tenho que jogar pra cá E agora eu tenho que tirar esse Uou, doido Ainda bem Eu acho que se eu tivesse colocado os bubbles pra descer Tinha dado errado Então vamos lá pra terceira fase Eita, maluco Ah, mano Eu tenho que tirar isso aqui, galera, ó Vixe, deu ruim Deu ruim, doido Eita Não, galera, eu errei Aqui eu errei Ó, ó Uou, a Pomni morreu nos bolha Vamos de novo Esse aqui, galera Eu acho que vai ter que ser assim, ó Ó Eu tiro esse Né? Aí eu tiro esse E eu tiro esse Aí o Jax cai pra cá E agora eu só jogo a Pomni lá embaixo, né? E aí a Pomni e o Jax conseguiram ficar juntos E vamos lá agora pro próximo nível Beleza Tem os bolha aqui, ó Não posso deixar que a Pomni Trique nos bolha, velho Senão ela é papoca Então eu vou tirar o bolha pra cá Agora eu vou tirar esse E agora esse Fácil, mano Esse aqui foi fácil, velho Vamos lá agora pro nível 7 Aqui tem os bubbles Beleza Então esse aqui vai pra cá Isso, mano Ah, velho Aí sim Ah, é isso mesmo Aí eu jogo os Jax E agora eu derrubo a Pomni E eu venci mais essa, velho Nesse outro jogo aqui Mano, esse jogo aqui até que é legal, velho Porque é um puzzle muito topzera, velho Ó, eu não posso derrubar os bubbles Eu só posso derrubar o Jax Então, é isso mesmo E blau, mano Consegui vencer de novo Agora vamos pro nível 9, né, galera? Ó, o Jax tá aqui A Pomni tá bem aqui, velho Então significa Que se eu tirar esse Tira esse E tirar esse Simples e ciência Vão ficar junto Muito fácil essa Nível 10 Se eu colocar o Ih, tá doido Agora tem o Kane Será, galera, que eu tenho que colocar o Kane no Bubble? Eu acho que sim Então eu vou tirar aqui Ou Ah, não É isso mesmo? Olha, mano É isso mesmo, galera O Kane não poderia tocar no Jax Nem na Pomni Olha só aqui agora Tem aqui os Bolha aqui O Jax aqui E a Pomni aqui em cima Então basicamente O que eu vou ter que fazer, né, velho Vai ser tirar esse Esse A Pomni vai descer E aí, mano Eu tiro esse duas vezes, velho Eu sou muito bom Ó, já tô no nível 12 Beleza Eita, maluco Tem um explosivo Eu acho que eu tenho que jogar o Kane pra cá Pra ele ir pro explosivo Vamos ver aqui Eu vou colocar diferente Vou colocar pra cá Eita Ah, mano Deu ruim Não é isso, não Eu tenho que colocar o Kane pra explodir Toma Explodiu Agora eu coloco a Pomni pra cá E tiro aqui A Pomni vai ter que cair No Jax E eles ficaram juntos Beleza Agora tem uma tubulação O que é que eu vou ter que fazer? Ah, maluco Já sei É só tirar aqui, ó Que ela vai cair aqui dentro Muito fácil Uou Beleza Consegui Mais uma Aqui tem o Bubble Aqui tem a Pomni O Jax tá aqui embaixo Então basicamente o que eu vou ter que fazer É derrubar a Pomni aqui E ela vai cair aqui dentro Essa foi fácil, maluco Agora vamos pro nível 15 Certo Desce aqui Tira aqui Orra Vixe, maluco Tem que ser rápido Ah não Ah não, doido Eu tenho que tirar aqui, ó Aí eu tiro aqui E tiro aqui Ah, velho Eu perdi Ah, eu tenho que tirar logo aqui, doido Como assim? Aí os bolhas caem, velho Agora é só derrubar a Pomni Uou Oh, doido Quase que eu erro, galera Ainda bem que deu certo Vou jogar mais essa aqui, ó E vamos pro próximo jogo, velho Porque tá muito legal O próximo jogo Então eu vou completar esse aqui, ó Beleza Tem um verde Esse aqui Eu acho que vem pra cá Esse vai pra lá Então eu tenho que derrubar aqui E enterrei Não, mano É o contrário Ó Isso Velho Ali foi uma pegadinha Mas eu consegui vencer Pensa, galera Nesse jogo aqui agora, velho Do incrível circo digital Ele funciona igual um toca life Você pode até fazer historinhas com ele Tá vendo aqui, galera Que tem, ó A parte ali do Tipo castelo, velho Do tobogã Tem um lago E tem um circo digital Eu vou clicar aqui logo Dentro do circo Pra gente ver o que é que tem Olha só aqui, ó Tá vendo, galera, ó Eu consigo mexer no mapa, velho E olha só aqui, ó A pelúcia da pomni Eu consigo colocar em vários cantos aqui, ó Ó A pelúcia da pomni Eu vou colocar aqui E eu vou pegar a pomni E vou trazer pra cá Olha só aqui, ó Olha só Eu consigo pegar a pomni E jogar pra cá, ó Ó Certo, boa Aí eu fecho a mala Coloco a pomni aqui Só, galera Que ela tá muito sozinha Ela precisa do jacks Pra ficar junto com ela Então ela vai chamar o jacks Jacks, jacks, jacks Cadê você? Vem cá Eita Lá vem o jacks agora Oi, pomni Pomni, você está me chamando? Então eu vou até aí Onde você está? Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Beleza Agora os dois estão sentados no sofá, velho E aí, pomni Tudo bem com você? Está tudo legal, jacks Você é muito tronador Você descobriu, pomni Então eu vou fazer uma tronagem com o King Cadê ele? Ele está lá no teatro Vou chamar ele Ok, pomni King, o jacks está me chamando Lá no sofá O King está me chamando? Então eu vou até lá Vamos lá, pomni Ok É, mano Olha só Aí chegou aqui, ó Oi, jacks Você está me chamando? Estou me chamando, King Onde você esteve? Oh, eu só cheguei até aqui Então, King Quanto é um mais um? Um mais um é cinco Você errou Você é muito burro, King Oh, jacks Não fale assim com o King Lá vem o Kane ali, ó Ó, galera Eu consigo colocar todos os pés Eita, doido Tem um Tipo um canhão, ó Eu vou colocar todos eles lá no sofá, galera E agora, ó Olha só Ó Mano, está faltando a rágata Cadê a rágata? Ai, está aqui, ó Está aqui, está aqui, ó Está aqui a rágata nos quartos Olha só isso, galera A rágata está aqui, ó Vamos ver no baú Baú tem o quê? Olha, tem um caranguejo Tem um ursinho Tem um canhão E aqui, velho Tem até uma porta, ó O que é que tem aqui dentro? Nada Só videogame Eita, doido Mano, que legal, maluco Bora lá Vamos lá Vamos lá Ah, vou levar ela para lá, né, galera Vou levar ela para lá, ó Vou levar a rágata Para fazer uma reunião Com todos os personagens, ó Ó, a Gingl está aqui, beleza Vamos levar para lá, ó Já estamos no teatro Vou levar a Gingl Vem para cá Isso E a Gingl também Opa, isso Boa Pronto Agora sim, galera, ó Ó, o Jax está aqui O Kinger Ó, a Zumball A Pomni E a Gingl Rágata Pomni Zumball Kinger Caim E Jax, mano Nesse jogo muito top Agora eu vou escolher outro cenário Para a gente ver como é A gente já viu ali, ó Como é dentro do círculo digital Agora eu vou clicar aqui, ó Nesse parquinho, galera Tá vendo aqui, velho? Esse aqui é um parquinho E a Pomni já está aqui, ó Ó, ó o Jax, ó Ei, Pomni Você quer brincar um pouco Na roda gigante? Sim, Jax Eu quero brincar na roda gigante Eu posso? Pode sim, Pomni Deixa eu parar para você entrar Ok Pronto Parei aqui, galera, ó Agora sim eu vou entrar No brincando, Jax Olha Sentou Eu vou colocar todos os personagens, galera Olha só aqui, ó Vou colocar aqui, ó A Zumball Vamos pegar aqui, ó O King, né Vamos ver se tem mais um personagem, velho Mais outro Eita, doido Cadê o... Olha a pelúcia do Jax, galera Aqui também, doido Mano, esse jogo aqui é muito legal Uou Vamos ver se tem mais personagem para cá, ó A Rágata Eu vou levar a Rágata A Rágata para lá, ó Beleza Peguei a Rágata Coloquei aqui Pronto Todos os cantos da roda gigante Já está completos Agora o Jax vai colocar para funcionar Todos estão prontos Agora a roda gigante vai funcionar Eu sou o Jax do parque Play Boa, mano Começou aqui Olha só aqui, doido A rota gigante está funcionando, maluco Isso aqui, galera É igual o Toca Life, velho Esse jogo aqui até agora está ganhando Foi o que eu mais gostei, mano Ó, o Jax vai para a roda gigante Beleza Vamos ver aqui, ó Se tem mais alguma outra área Agora eu vou clicar aqui no lago Para a gente ver se vai dar para ir para o lago, ó Oh, boa, velho Viemos, galera Chegamos aqui, ó Na caverna da Rainha Glosma, doido Olha só isso Vamos ver o que tem aqui dentro Só um coração Fechei Ó, está a Pomni aqui Eita, doido Eita Um glow aqui É um olho Olha só aqui, ó O Jax está aqui A Gangle O Kane está aqui também Olha, velho Isso aqui, galera Que legal A pelúcia do Jax Vou colocar aqui, ó Nessa prateleira Tranquilaço A geladeira da Pomni, mano O que é que tem aqui dentro? Olha Tem suco de laranja Suco de limão Tem vários bolos, galera Muito gostoso Eu gosto de bolo de chocolate, galera Qual é o bolo que você prefere aí na sua casa? Comenta aí embaixo Porque eu quero saber E eu vou deixar o coração do teu comentário Eu gostei disso aqui, hein Vou fechar a geladeira, né Que é pra não descongelar E a Haggata está aqui, ó Dentro da lagoa, velho Olha só aqui, ó Eu consigo mexer em tudo, velho Que tem aqui no mapa, ó O peixinho A Haggata E o Kinga está bem aqui, ó Vamos jogar pra cá Pra gente ver como é que estão os outros personagens A Zubal está dentro do barco Olha, doido Ela está aqui em cima Que topzera Galera, se eu colocar ela aqui Será que ela consegue descer? Vamos ver Ah, mano Não consegue Eu pensei que consegui, galera Não dá pra descer, ó Vamos ver se a Haggata consegue descer ali Não consegue, velho Vamos levar todos eles pra cá Isso Beleza Joguei pra cá A Haggata pra cá E agora eles estão aqui, ó Toda a turma reunida No Incrível Ciclo Digital Nesse jogo aqui Que é muito legal Eu gostei dele, galera Se você gostou Comenta aí, ó Emoji alegre Aquele emoji de sorrido Comenta aí, galera Aqui tá muito top Eu gostei dele, hein Eu vou até tirar uma foto aqui, ó Boa Tirei uma foto De todos os personagens Do Incrível Ciclo Digital Tchau